Bom dia a todos. Meu nome é Mirla Bacchi, sou diretor do Instituto Verdade. É um prazer estar aqui com vocês, de volta ao Instituto Itaú Cultural. Queria começar agradecendo ao Itaú Cultural por estar co-patrocinando o festival esse ano e também nos recebendo mais uma vez. Então, é legal estar aqui de novo nesse auditório, discutindo e apresentando documentários. E a gente está também tendo uma atividade online, que eu acho muito bacana, que é que três documentários que marcaram a história do festival da produção brasileira nesses 20 anos, que foram distinguidos pelo Júri, estão sendo exibidos no site do Itaú, www.itaucultural.org.br. e é uma formação do festival E do Itaú. Estamos levando filmes bacanas, importantes, brasileiros recentes, para além do circuito de exibição, que nesses dez dias, inicialmente, são até Recife, São Paulo e Rio. Depois a gente tem itineranças, como vocês sabem, a gente vai para Santos, Recife, Brasília e Belo Horizonte. A ideia da conversa de hoje é um pouco situar, contextualizar algo mais geral que marca a maior parte dos filmes desse ciclo que a gente vai estar fazendo também aqui no Itaú, que é o Estado das Coisas. É um ciclo não competitivo que existe no festival desde o começo da Tudo Verdade e que é a ideia, onde a gente passa filmes de vários formatos, de vários estilos, às vezes de várias durações, a gente já passou com filmes de curta-metragem, média-metragem, mas que, de maneira geral, são títulos que têm uma pegada mais investigativa. De certa maneira, são títulos que a gente acha que nos ajudam um pouco a tomar um pouco o pulso do mundo. Essa que é um pouco a ideia do Estado das Coisas. Então, muitas vezes a gente vai encontrar filmes nessa seleção que são títulos, talvez formalmente, mais conservadores, talvez formalmente, menos... não tão bem acabados, mas são sempre filmes que nos parecem muitíssimo interessantes. para a gente decifrar um pouco o mundo a partir do outro, sempre a partir do olhar de um realizador. É sempre esse um critério importante para a gente. É sempre o mundo filtrado pelo olhar de alguém. Essa que é a ideia desse ciclo de Estado das Coisas. E, por isso, vários desses filmes, muitas vezes, estão na fronteira com especiais telejornalísticos. Então, essa é uma parte da conversa que a gente quer ter aqui um pouco com vocês nessa manhã. Bom, e para mim é um privilégio estar recebendo essa mesa que a gente conseguiu. Está formando nessa manhã. Eu vou começar, Ladies First, sempre apresentando a Ana Glogovski, uma curadora e produtora brasileira, que foi comissionária editor e coordenadora de documentários no Canal Plus e em vários outros canais de televisão da França. Foi diretora do DOC Lisboa e me honra sendo do Comitê de Seleção da Tudo Verdade há mais de uma década. Ao lado da Ana, eu tenho um dos meus mestres do jornalismo, Carlos Eduardo Lins da Silva, que muitos de vocês já conhecem pela brilhante carreira que fez como jornalista ligada à Folha de São Paulo. Foi secretário de redação da Folha, correspondente de Washington. Mais recentemente, ligado à FAPESP aqui de São Paulo. e escreveu um livro particularmente importante sobre a história da imprensa brasileira, Mil Dias, o subtítulo do meu perco. Uma Revolução na Folha de São Paulo. Uma Revolução na Folha de São Paulo, exatamente. Em que ele um pouco conta como a Folha virou o que é a Folha. É um depoimento, uma investigação muito interessante para quem está interessado na história da mídia no Brasil. À minha direita, eu tenho o Samir Abujamra, e o Tito González Garcia, não é isso? Garcia. Sim, é isso. O Samir é um multitalentoso realizador, que ambos são co-diretores do filme Deserto do Deserto, que participa, que está no lançamento mundial na Mostra de Estado das Coisas desse ano. O Samir, como vocês sabem, tem uma carreira como realizador de longas metragens, muitas vezes híbridos, também tem uma carreira na televisão, tendo feito várias séries para o Canal Brasil. O Tito González Garcia é um realizador de origem chilena, nascido na França, um desses exilados pelas ditaduras que nós, infelizmente, conhecemos muito bem na América do Sul. E, pela primeira vez, ambos participam. Você nunca participou também, não. É verdade. Ambos também participam pela primeira vez do É Tudo Verdade. A nossa dinâmica de hoje vai ser... A gente vai começar rapidamente, cada um de nós vai fazer... Cada um deles vai fazer uma primeira intervenção, a gente vai chocar uma bola aqui, e o tempo inteiro, quem quiser fazer... Tiver vontade de fazer perguntas, a gente tem a Aline, que está aqui, com bloco e caneta. Vão me trazer as perguntas. Eu vou recebê-las e, depois, a gente fazer essa primeira rodada, eu vou lendo perguntas e colocando para eles. Por favor, quem fizer a pergunta, se tiver alguém particularmente para quem você está querendo fazer a pergunta, frise isso. Para Samir, para Amir. Os nomes aqui são clarecidos, então é complicado. É o mesmo nome, sabia? É o mesmo nome. Amir, Emir e Almir. Meu pai era Aymar, que é a mesma coisa que Omar. É, exatamente. É tudo o Líbano. É tudo o Líbano. Então, eu vou começar aqui, provocando a Ana Glogovski, perguntando um pouco isso. Ana, qual é o estado das coisas? Pois é, o estado das coisas, primeiro, acho que é um título ótimo para mostrar, dentro de um festival de documentário, a diversidade da linguagem do documentário. Eu penso que é importante que um festival de documentário mostre as fronteiras, que elas sejam ultrapassadas, porque fronteira é feita para isso, para passar. E, portanto, havendo uma secção como essa, o estado das coisas, abre uma porta para mostrar a realidade, não a verdade, mas a realidade, ou uma certa realidade, com um ponto de vista, e um ponto de vista dentro de uma linguagem que não seria talvez a linguagem mais cinematográfica, mas talvez uma linguagem mais jornalística, ou, não sei, televisiva, também pode ser considerada, porque eu vivo na França já há muitos anos e aprendi a minha profissão na França. E, na França, existe essa dicotomia muito forte entre o que é televisivo e o que é cinematográfico. E, pronto, então, entre uns e outros, há um certo preconceito, às vezes. Então, o estado das coisas permite mostrar essa linguagem, talvez diferente. Primeiro, o que exprime é a necessidade de fazer as coisas, de fazer um filme, a necessidade de contar o que está se passando. E, ainda por cima, tomando em consideração que o estado das coisas tem também uma referência temporal. Nós estamos falando no estado das coisas, num momento dado, e que a gente poderia dizer que a diferença seria, em comparação com o filme, que um filme ultrapassa a temporalidade, enquanto que, na reportagem, seria mais focada nesse momento, no momento do qual estamos falando. no momento do qual estamos falando, do estado das coisas. Então, eu estou aqui esse ano e estou muito contente, porque tem muitos filmes que eu vi e que eu gosto. E, nessa secção, tem um filme sobre os atentados, que se chama Atentados, esqueci o título exato, mas é Atentados, porque já houve tantos títulos, Atentados, Os Rostos, As Faces do Terror. E é importante, porque a minha confusão é devida exatamente ao fato que houve tantos filmes que eu já não me lembro da diferença entre os títulos. como vocês sabem, em janeiro de 2015, houve em Paris vários atentados, um no jornal satírico Charlie Hebdo, um no supermercado de produtos judeus, e também foi morta uma polícia num outro bairro, por um membro também do grupo que perpetrou os atentados. E, quando chegou o aniversário, os franceses gostam muito de aniversários, é sempre uma ocasião na televisão de reforçar a programação em torno de uma temática. Houve mais ou menos dez filmes que foram produzidos, portanto, financiados também pelas entidades institucionais francesas, o Centro Nacional de Cinema, dez filmes espalhados pelas várias televisões para falar dos atentados. Então, ninguém mais, os jornalistas, as críticas falavam disso. Dez filmes, como é que a gente vai escolher, qual é o filme que a gente vai ver, quando estão passando quase, mais ou menos, todos ao mesmo tempo, porque é o aniversário. Então, é no dia D que os filmes passam, ou na véspera, ou no dia seguinte. Mas, em todo caso, houve esse abuso de comemorações que, de uma certa maneira, fizeram com que os filmes se perdessem um pouco. E eu vi os filmes todos e eu achei que era importante, justamente por causa dessa secção O Estado das Coisas, que houvesse uma possibilidade de aprofundar o que aconteceu na França nesse ano, porque ainda por cima houve os outros atentados em novembro. E esse filme que eu propus ao Amir é o único que tenta entender como é que foi possível. Então, eu penso que isso também é importante, saber que, quando a gente faz um filme desse tipo de reportagem, mostrar não é suficiente, ou relembrar não é suficiente, comemorar não é suficiente, porque, senão, vai ser como as reportagens do boletim de informação, das notícias das oito da noite, que você informa e passa para outra. Mas como é que uma coisa dessas é possível? Como foi possível? Quem fez? Quem são as pessoas? De onde é que elas vêm? E isso, uma reportagem que é feita assim, na hora, no quente, não tem tempo de aprofundar. Então, essa linguagem, que não é... Porque, para um crítico de cinema, não seria uma linguagem estritamente cinematográfica, é uma linguagem investigativa, quer dizer, é parte de um trabalho de um jornalista, porque o cineasta que fez, o realizador que fez o filme, tem uma carreira de jornalista, ele foi formado em uma agência de imprensa que se chama CAPA, em Paris, que é muito conhecida, e que formou uma geração inteira de repórteres, que até são chamados JRI, Jornalistas Reporters de Imagens, Jornalistas Reporters de Imagens. Eles vão para os lugares e filmam, e estão fazendo ao mesmo tempo um filme, e a eles vai ser dado o tempo suficiente de investigar, de aprofundar, de perguntar. E ele faz parte, o Stéphane Ben-Tiorra, faz parte dessa geração que foi formada nessa agência, cujo nome é CAPA, em homenagem ao Roberto CAPA, que é o grande fotógrafo que relatou a Guerra de Espanha, que é conhecido no mundo inteiro. E o trabalho do Stéphane Ben-Tiorra foi justamente esse. Como é que vamos celebrar esse aniversário terrível? Ainda por cima, eu estava ainda na televisão que contratou o filme com ele, o contrato foi feito antes dos atentados de novembro. Então, no meio dessa história toda, aconteceram outros eventos que, então, modificaram, de uma certa maneira, o filme inicial que ele ia fazer. Mas, ao mesmo tempo, como é que se diz? A intenção dele era tentar entender como é que uma coisa dessas foi possível. Você me disse, eu estou falando demais. E... Foi um filme muito importante que marcou realmente as pessoas, porque, de repente, a gente estava olhando para aqueles eventos que todo mundo tinha visto, dos quais todo mundo tinha uma imagem, uma visão, uma ideia, e havia ali uma coisa como se a gente tivesse passado atrás de uma porta, de um bastidor, para tentar entender como é que um grupo de jovens, iguais a tantos outros que a gente via na rua, de um dia para o outro, passaram por um... fizeram, enfim, tiveram a... entraram nesse outro mundo, que é um mundo de morte, de terror, prontos primeiro a morrer eles próprios e, ainda por cima, prontos a matar, seja quem for. E o filme, eu penso, que alcança esse objetivo de uma maneira bem... como é que se diz? bem-sucedida, e, ainda por cima, essa linguagem normalmente é acompanhada de uma narração feita pelo jornalista, pelo realizador. Eu penso que é isso que diferencia esse tipo de abordagem da realidade, do estado das coisas, de um outro filme que também está aqui no festival, que foi o filme que abriu o festival, que se chama Foco Amare, do Jean-Franco Rossi, e que aborda também uma realidade que nós temos presente todos os dias na televisão, que é a chegada dos migrantes. Aliás, é interessante, vou fazer um parênteses, porque, na Europa, todos os dias, a gente tem a contabilidade da chegada dos imigrantes. Todos os dias, no rádio, na televisão, vão nos informando, entraram, chegaram tantos no barco da ilha da Turquia para a Grécia, chegaram tantos na fronteira dos países da ex-Vugoslávia. Há uma contagem de informação, digamos, objetiva, entre aspas. Aqui, eu vi na televisão brasileira, tenho visto, eles só falaram porque houve briga na fronteira. Portanto, o evento, que é um evento cotidiano, é realçado pela televisão brasileira quando as coisas começam a se passar muito mal. Então, deve dar uma imagem terrível, porque não é todo dia que briga, a realidade é, terrível, mas só a chegada dos migrantes que está transformando a paisagem da Europa e a vida cotidiana, porque também há crise, não há trabalho, o que você vai fazer dessa gente toda que ainda por cima é traumatizada, chega com crianças recém-nascidas, maiores, é uma tragédia terrível e que nós estamos confrontados a ela todos os dias. E há um cineasta como o Gianfranco Rossi que é convidado a tentar mostrar essa realidade e vai passar um ano numa ilha que se chama Lampedusa, onde o Papa, aliás, foi vencer quem estava lá e os que já tinham morrido. e é onde vão chegando os migrantes que vêm da África, onde o barco pode chegar, não é? E que a Itália está tentando gerir essa situação caótica e dramática. E o Gianfranco, então, passa um ano nessa ilha tentando mostrar de uma maneira muito poética, de uma certa maneira, a tragédia que está se passando ali na frente dos olhos de todo mundo e que a Europa, infelizmente, não está conseguindo deparar com ela e solucionar. E o interessante é que ele faz um filme onde há bastante poucas palavras, não há narração e há uma espécie de convite a conviver com as pessoas que vivem naquela ilha. E o filme vai estrear aqui em São Paulo a partir do dia 21. Então, eu convido quem está aí a ir correndo, porque realmente é feito com uma grande sutileza e ele mostra como é que a vida das pessoas da ilha, por um lado, está sendo transformada e, por outro lado, nem está sendo transformada tanto assim pela chegada dos migrantes todos os dias de barco e que, aliás, agora, com o tempo que vai mudar, vai começar a aumentar também porque vai haver menos tempestades no mar e as pessoas, provavelmente, o fenômeno só vai aumentar. E o que é formidável é que ele, justamente, com a linguagem cinematográfica, ontem tinha o filme do Rui Guerra em que ele falava em que ele falava do imaginário que o cinema deve proporcionar e eu pensei no filme do Gianfranco, porque o Gianfranco mostra a vida de um menino brincando com o Stilingue, atirando em passarinho, com um amigo, mas, o tempo todo, a sua imaginação está ali porque a gente sabe que ali no mar está chegando gente no barco, mas ele não diz nada, a gente só está sabendo e é esse o imaginário que o cinema proporciona em comparação a um trabalho mais jornalístico, que é o exemplo que eu citei, onde há muito mais palavras, há muito mais entrevistas, há muito mais... há um comentário que introduz as sequências, então, o imaginário de vez em quando escapa, mas nem tanto assim. Bom, eu vou encerrar aqui para a gente poder dar a palavra aos outros. Obrigada. Obrigada a você, Ana. Só para afelizar, o atentado vai passar aqui nessa sala hoje, abrindo as projeções no Itaú Cultural, hoje às 14 horas, na presença do diretor Luiz Stefano, que foi apresentado pela Ana Globóvis. Eu vou aproveitar, deixa eu ir para o Chapa e para o Tito e ver o trilho, mas acho que você levantou o que me parece a melhor maneira de eu continuar a conversa com o Carlos Eduardo, que é essa... que, de certo, de certa forma, é gozado ver que essa relação documentário-jornalismo também está dentro do... é interna ao próprio gênero. Quer dizer, você tem dois filmes que estão no festival, O Fogo no Mar de um lado e O Atentado de outro, que, de certa maneira, já colocam de pronto também essa questão. Uma conversa razoavelmente recente que eu tive no caso do Eduardo, a gente andou um pouco conversando sobre isso e eu queria ouvi-lo sobre isso e um pouco sobre como ele vê essa... como o que o documentário... como o documentário ajuda a desafiar o jornalismo e vice-versa também. Como o jornalismo também desafia o documentário. Eu acho que isso... a questão é mais ou menos isso. Por favor, Casado. Obrigado, Amir. Bom, antes de mais nada, muito obrigado ao Amir pelo convite. Eu queria, inclusive, registrar publicamente, coisa que eu acho que nunca tive a oportunidade de fazer, a enorme admiração que eu tenho pelo Amir, pelo trabalho dele, por esse festival e, de fato, é uma coisa extraordinária que o Amir e a sua equipe têm feito pela cultura brasileira. Bom, o jornalismo vive, como todos nós sabemos, a sua pior e maior crise estrutural em dois séculos, pelo menos. E estamos todos os profissionais desse ofício um pouco perplexos sem saber qual vai ser o nosso futuro e o futuro da nossa atividade. No ano passado, em outubro do ano passado, o New York Times publicou uma grande matéria cujo título era O Futuro do Jornalismo está no Cinema. E ele mostrava como grandes, os maiores investimentos no jornalismo estavam sendo feitos na área de cinema. Empresas como Vice, como Condenast, CNN, estavam investindo dezenas de milhões de dólares, algumas centenas de milhões de dólares em produções que primeiro iam para as salas e depois eram, e são ainda, veiculadas ou pela televisão aberta ou pelos canais de internet. BuzzFeed é outra empresa que está investindo muito em jornalismo de cinema. Portanto, nada mais apropriado, atual, importante, prioritário para o debate do jornalismo como uma realização como essa, o Estado das Coisas, que é, evidentemente, como você disse, é jornalismo, é jornalismo cinematográfico. E os três filmes que estão na programação e que eu assisti sexta, sábado e domingo são exemplos portentosos dessa boa qualidade de jornalismo que se pode fazer cinematograficamente. E os três, eu suponho que tenham sido escolhidos não por acaso, tratam de um tema que talvez seja o tema mais importante da humanidade hoje, que é o tema dos refugiados. De uma forma ou de outra, os três documentários tratam do problema dos refugiados. O primeiro que eu assisti, que é o Fita Activa sobre a vida da Ana Arendt, mostra quase que a origem desse problema dos refugiados, como os judeus no século XX eram os sírios de hoje. E as entrevistas que são feitas com intelectuais contemporâneos sobre a obra da Ana Arendt trazem essa atualidade à tona. E nós não podemos deixar de ver nas cenas do século XX, dos anos XX, dos anos 30, aquelas quantidades enormes de judeus vagando pela Europa, como diz a Ana Arendt, sem direitos, sem passaportes, sem dinheiro, a escória do mundo, que é o termo que ela usa, pessoas que se transformaram em supérfluas, hoje são os refugiados sírios e de outras nacionalidades que estão vagando pela Europa como se nada tivesse mudado em 80 anos, em 90 anos. Então, a atualidade desse filme sobre a Ana Arendt é uma coisa fantástica. E essa atualidade é realçada nas entrevistas que são a parte mais jornalística desse documentário especificamente. O segundo filme que eu assisti, aqui é o Renda Min em homenagem a essa dupla que fez uma grande obra de arte e, ao mesmo tempo, uma grande obra jornalística, mostra como que esses refugiados vivem refugiados hoje. como nós estávamos comentando aqui rapidamente, eu conhecia pouquíssimo sobre o Saara Ocidental. O filme é o deserto do deserto. Recomendo vividamente para que vocês não deixem de ver esse filme. O Saara Ocidental é uma região completamente esquecida do mundo. Eu até já ouvia, já havia ouvido falar do Saara Ocidental duas ou três vezes, porque a minha mulher é professora de geografia. Então, volta e meia, ela fala de lugares do mundo dos quais eu nunca tinha ouvido falar. o Saara Ocidental foi um dos que ela falou comigo no passado. Mas é claro que eu não conhecia tão detalhadamente nem a realidade política, nem a realidade geográfica, nem a realidade humana, nem a realidade cultural que esse filme retrata de forma tão bonita, tão tocante. E também esse filme mostra, quer dizer, a gente fica vendo aqueles meninos lá na Argélia, no campo de refugiados dos, como é que se fala em português, Saharaui? Saharaui. Em português, o certo é Saharaui. Saharaui. Eu estou Saharaui. Ok. Então, o Saharaui ou Saharaui, aquelas crianças ali, adolescentes, que estão lá desde 1991, quando meu filho estava nascendo, essas crianças já estavam lá. em português, então, foi o Sessão Pocah, em 1976. Então, pior ainda. Pior ainda. Depois vão ser essas crianças que, se um dia forem para a Europa, vão para Paris. E algumas delas vão explodir o Charles Hebdo. Então, os três filmes, eles se integram completamente. É uma escolha muito feliz. quem fez a curadoria merece nota 10, porque é uma complementação. Tem que assistir os três para entender esse problema, que eu acho que é o problema mais importante da humanidade hoje. É o grande problema da humanidade. Com relação ao deserto do deserto, tem um outro fato jornalístico importantíssimo, que é o das minas, das quais esses heróicos jornalistas foram vítimas. E aí, se vocês me permitem uma crítica, vocês poderiam ter enfatizado que um dos maiores produtores de minas terrestres do mundo é o Brasil. E que o Brasil é um dos cinco países do mundo que não assinaram o tratado internacional anti-minas. Junto, ao lado, gloriosamente, de Estados Unidos, Israel, China e Rússia. Estados Unidos, Israel, China, Rússia e Brasil, não por acaso, os cinco maiores produtores de minas terrestres, são os cinco países que não assinaram o tratado anti-minas que já tem 25, 30 anos. E o Brasil, mais do que as minas terrestres, produz as minas clusters, que estão proibidas no mundo inteiro, que são muito piores do que as minas terrestres. Então, tudo que se fala ali tão pungentemente sobre as minas poderiam ajudar a motivar algum tipo de ação da sociedade brasileira contra essas fábricas que recebem auxílio do governo. O nosso imposto ajuda a pagar as minas que vão explodir vocês lá depois. A FINEP, veja que coisa mais absurda, a FINEP, que é uma financiadora de projetos de pesquisa do governo federal brasileiro, financia a fábrica da Ave Braz aqui em São José dos Campos para melhorar a qualidade das minas que depois vão explodir crianças, decepar pernas de pessoas em dezenas de países pelo mundo. Esse é outro ponto atualíssimo do documentário de vocês que toca diretamente a nós, brasileiros. E nós estamos aqui inertes em relação a esse assunto. Então, recomendo que os três filmes sejam vistos por quem puder. A escolha dos três é absolutamente lógica, coerente, um tem a ver com o outro. Claro que ninguém sabia do que o outro estava fazendo, mas os três tratam desse assunto que é fundamental para a humanidade hoje e eles são demonstrações de como, de fato, o futuro do jornalismo pode estar no cinema. Muito bem, Carlos Eduardo, depois dessa veemente elogio ao Deserto do Deserto, acho que nada melhor do que a gente ver, vocês poderiam assistir um trechinho do filme, vocês entenderem do que a gente está falando antes de a gente passar a palavra para o Samir e para o Tito. Ah, e a trilha sonora deveriam colocar a venda, porque a trilha sonora do filme é qualquer coisa. Além do filme ser ótimo, a trilha sonora também é um espetáculo. Obrigado, vou falar para os nossos amigos que fizeram, a Orquestra Sinfônica Brasileira, o André Gaiga, misturado com música. O que a gente vai ver agora são os primeiros três minutos do filme, na verdade, não é nem um trailer, não é? Samir e Tito, então. Mais uma vez, parabéns. Obrigado. Obrigado, amigo. E eu queria perguntar, eu queria que vocês, primeiro, nos ajudassem a situar para eles que universo é esse? Eles não viram um filme, então, imaginar isso, o Sarawis, 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 como vocês adotaram aqui, é português. como que essa tragédia os atingiu, e acho que isso seria legal vocês passarem uma sinopse disso, talvez o título, talvez você... A outra questão que eu coloco é que não é... A gente estava conversando antes aqui de sentar, existem pouquíssimos filmes sobre isso. O que os levou, como que vocês entraram em contato com essa história e o que os motivou a levar. e, em terceiro lugar, aí mais para o Samir, particularmente, porque eu acho que é importante o título, acho que talvez conheça isso, a tradição do documentário brasileiro é uma tradição de olhar para dentro, insular. a gente não tem... Até mesmo o jornalismo brasileiro tem um pouco isso, não é, Casador? A gente, em geral, tem poucos grandes, na história do Brasil, poucos grandes correspondentes internacionais, poucos grandes correspondentes de guerra. A gente parece que a gente... Há uma certa... Apesar do tamanho do país, do país economicamente, politicamente, ter crescido muito... Isso também é verdade no documentário, isso sempre tem me chamado a atenção. Quer dizer, eu lembro que, nesses 21 anos do festival, pouquíssimos documentários brasileiros que a gente viu olharam, tiveram coragem de... Eu não diria coragem, mas tiveram... Fizeram um ato de ousadia, até um ato de ousadia, de não, eu vou falar sobre o mundo, para o mundo, sobre um assunto do mundo que não tem uma ligação direta, necessariamente, com o caso brasileiro. Então, como que surgiu para você... Quer dizer, eu sei que uma das séries que você fez para o Canal Brasil era você um pouco viajando pelo mundo. Então, eu imagino que esse tenha sido um ganjo. E aí é um ganjo também jornalístico, quer dizer, o jornalismo que te leva para descobrir o mundo. Por favor, então... Vamos começar na ordem que você sugeriu. Então, eu poderia começar. Primeiro, para mim, é uma honra absoluta poder lançar esse filme. Hoje vai acontecer a primeira sessão estreia mundial aqui nessa sala. Uma honra estar aqui no É Tudo Verdade, um festival que dispensa qualquer apresentação. Uma honra saber que vocês gostaram do nosso filme também. Essa história aqui foi um desafio para a gente, porque quem aí da plateia conhecia a história do Saaro Ocidental? ou já ouviu falar? Uma menina ali. Ela ouviu falar. Certo. Ali está nosso amigo Mohamed Zrug. Ele é o representante da Frente Polissária no Brasil. Nos ajudou muito nesse processo de conseguir que a gente fosse até lá. Obviamente, ele conhece muito bem o assunto. Ele é Sarraral e está engajado para que o Brasil reconheça. Essa é uma outra questão. Mas, na verdade, é o seguinte. Vou tentar ser muito breve, porque o grande desafio... Imagina você contar uma história de um povo e de um país que ninguém sabe que sequer existe. Vamos fazer um filme sobre a Polônia. A Polônia é um país... Eu nunca ouvi falar, por exemplo. Então, assim, é um desafio. E é uma história muito complexa, porque ela envolve a colonização da África, envolve Guerra Fria, envolve milhões de coisas. Mas, basicamente, vou tentar ser muito breve. Em 1850, a Europa dividiu a África. Houve o Tratado de Berlim. Por isso que as fronteiras africanas quase todas são retas. Tum, tum, tum. Mapearam tudo lá e dividiram. Portugal ficou com Angola, Moçambique, a França com milhões de países, e por aí vai, Inglaterra e tal. E a Espanha tinha um país, que era o Saara Espanhol, que depois foi chamado de Saara Ocidental, que é esse território que é abaixo do Marrocos, ao lado da Argélia e em cima da Mauritânia. Tem mil quilômetros de uma costa pesqueira excelente no Atlântico Africano, no Norte, e uma população muito pequena, um país gigante, um território gigante, com uma população muito pequena, de beduínos nômades. E os nômades são muito abnegados. Para um beduíno nômade, Sarrarau ou Tuareg, para eles estarem felizes, basta ter um deserto, o que nasce do deserto, quando pinga uma água, os animais, e está tudo certo, eles tomam chá, não é verdade? É um povo muito pacífico e tal. Então, o que aconteceu? Só que esse território era muito rico, ele é muito rico. Ele possui as maiores reservas de fosfato do mundo e possui também essa costa toda. O Franco é a última colônia da África, é o único país da África que não conseguiu a independência. O processo de colonização foi duro, o de descolonização, pior ainda. Rendeu a guerra na Argélia, milhões de revoltas, ninguém queria largar o osso. Não quero me aprofundar muito nisso, mas, enfim, basicamente é o seguinte, o Franco era o ditador da Espanha, ele ficou moribundo, ficou no hospital, ele sempre disse que ia devolver, que a Espanha ia sair, e o Sarrarau eram os legítimos donos daquele território. Só que aí, como ele ficou moribundo, entrou o rei da Espanha, esse polêmico rei, fratricida, matou o irmão numa caçada, abdicou agora, uma figura bem nefasta no cenário mundial, e ele fez uma traição ao Sarrarau, e ele simplesmente fez um tratado escondido em Madrid com o Marrocos e com a Mauritânia, dizendo o seguinte, Marrocos entra por cima, Mauritânia entra por baixo, eu quero mais 20 anos de exploração de fosfato e mais mil barcos pesqueiros na costa, por um tempo que eu não lembro tal, e começou a guerra, começou a invasão, a Espanha saiu, eu tenho uma imagem da TV espanhola, genial, no exato momento em que sai o último, o repórter fala assim, estão salindo as últimas tropas da Espanha, no exato momento em que sai a Espanha, entra o Marrocos. Mas, enfim, é uma história super complexa, que envolve guerra fria também, porque o Marrocos sempre esteve aliado ao bloco ocidental, e a Argélia sempre esteve lá com o bloco socialista, não vamos aprofundar isso, até porque a nossa ideia com o filme era justamente não entrar muito profundamente, isso é um filme que fica muito chato, a gente quis partir para o lado mais poético, mais bonito e tal, mas, resumindo, eles invadiram metade da população saharau e partiu em Êxodo até a Argélia, a Argélia cedeu um território para eles, onde se formaram os campos refugiados, que estão lá há 40 anos, 200 mil pessoas aproximadamente moram lá, três gerações de saharau estão nos campos refugiados, a outra metade da população ficou no território ocupado pelo Marrocos, onde eles são cidadãos de segunda classe, onde não podem se manifestar, onde não podem sair, então, a situação é muito complexa. E, no meio disso, posteriormente, o Marrocos construiu... O Marrocos achou que ia dizimar o povo saharaui, em três semanas, eles diziam. Só que tem um detalhe, ninguém ganha guerra de guerrilha, nem o americano no Vietnã, guerrilha é muito complicado. E o Marrocos, eu até tive a oportunidade de conhecer, tem um pedaço muito pequeno de deserto, você cruza as montanhas átolas e tem um pedacinho de deserto. Já os saharauis, saharaui em árabe quer dizer do deserto, não é verdade? Eles são o povo do deserto, então, eles sabem tudo de deserto. Então, não foi tão fácil. Os saharauis conseguiram fazer uma resistência, uma guerra que durou anos, muito violenta, houve ataques com o Napalm, aconteceu de tudo. E o que mudou o rumo da guerra foi que o Marrocos fez um muro, que também ninguém sabe. O Marrocos fez o maior muro do mundo, depois da Muralha da China. Um muro de 2.700 quilômetros, guarnecido por 140 mil soldados e 7 milhões de minas. E é curioso saber que, recentemente, houve, não lembro agora, 60 anos do muro de Berlim, não foi? 70? 50? 89? Teve uma data redonda do muro de Berlim, da queda do muro, desculpa. 45? 30 anos da queda do muro, alguma coisa assim. Houve uma data redonda recentemente, e eu achei muito curioso que, assim, vendo no Facebook, aquelas coisas, tipo, os cinco maiores muros do mundo, várias pessoas escrevendo sobre isso e sequer mencionavam o muro marroquino. 25 anos, foram 25 anos. Então, o que acontece? Com a construção do muro, foi uma barreira defensiva que acabou fazendo com que se negociassem um cessar-fogo. Em 91, a guerra parou. E a condição, a ONU mediou isso, a condição era que se fizessem um referendo para resolver a autodeterminação do Sahara Ocidental. Basicamente, no mundo ideal, seria, vamos perguntar ao Saharaus se eles querem a terra de volta para eles ou se isso vai ficar com o Marrocos. Só que o Marrocos conseguiu melar o referendo, porque tinha que inscrever as pessoas. Esse assunto a gente nem toca no filme, mas só para dar um panorama da situação. Então, atualmente, metade da população saharaui vive nos campos de refugiados, na Argélia. A outra metade vive no território ocupado pelo Marrocos. E um pequeno contingente, mais ou menos 30 mil pessoas, entre nômades e soldados, vivem no chamado território livre, que é exatamente o deserto do deserto. É a parte a leste do muro, que é a parte mais inóspita de todo o deserto. E eles vivem lá com muitas dificuldades. Então, o panorama atual é esse, só para situar a situação. Tito, como vocês se conheceram e como o filme surgiu? Bom dia. Eu não falo muito português, vou falar espanhol. Lentamente. Espacito. Porque eu sou chileiro, em parte. Eu conheci a Samir em Londres, porque ele estava filmando uma série para o canal Brasil que se chamava O Projeto Sumir. Ele chegou a París e se quedou em minha casa. E eu estive em Argelia apresentando uma exposição, ou seja, montando uma exposição mais bem sobre Pablo Neruda. E em Argelia, quando estávamos montando a exposição de Pablo Neruda, a gente disse, a gente disse, mas vocês têm ido aos campos de refugiados? Não, os campos de refugiados, não. Mas eles têm que conhecer os campos de refugiados. E esta exposição de Allende, porque ela tem uma relação muito forte com Allende, porque Allende, presidente de Chile, que foi derrocado por Pinochet, que ia ir a um encontro de países não alineados, porque tem que saber que falamos de Guerra Fria, mas na Guerra Fria havia dois grandes bloques, mas também saíram nacionais que queriam um pouco ter ideia progressista e socialista, digamos, mas que não queriam estar afiliados a Rússia, entre os quais Argelia era o representante, um dos mais importantes com Yugoslavia. E Chile apareceu também na Sudamérica como outra possibilidade, porque Allende não tinha ganas de ter relações com Cuba e menos com a Rússia. Então, em Argelia há uma sensibilidade com Chile que eu desconocía. Então nos disseram, vayan e lleven a exposição. Então, se levamos a exposição de Pablo de Nuda, de pintura, em um avião de guerra, da Armada de Argelia, e chegamos aos campos de refugiados, onde faziam 50 graus, e que os quadros se dobraram, porque o calor não podia sostener uma exposição desse tipo. Mas assim descobriu e cheguei justo para o cumpleaños da fundação do Frente Polisario, que foi no ano 73. Eram os 40 anos. Então, aí, tem que saber que o território conta com uma proposição de governo. E tem um nome, que é um país que se chama RAS, no qual há uma proposição de presidência, de ministerio, ou seja, tem uma organização que não é reconhecida, mas que sim existe. Então, esse dia, o presidente apresentou tudo. Então, eu volví a París muito impressionado, dizendo que tem que fazer algo. Muito, não sei, me voltou algo que não tinha que ver com cinema, mas com responsabilidade personal, que eu sou mais artista visual, então, não posso tentar ser periodista, porque não vou fazer isso, mas eu tenho uma sensibilidade política em decisão de o que vou filmar, não de o que vou dizer. E me parecia importante fazer algo ao respeito. Aí, Samir chegou a casa, mostrei o material, e como eu sou muito mal para captar dinheiro, eu disse, se você achou dinheiro, vamos juntos e fazemos esta película. E Samir, graças a as novas medias, que ele conhece muito bem, foi de minha casa, chegou ao aeroporto, pôs no Facebook quem tem 30 mil dólares para fazer um documental no Sahara, chegou ao Brasil e havia 20 mil, como gente que havia prestado. Esta é uma película que não custou muito dinheiro, porque tivemos o apoio de logístico, porque não se pode viajar sem o apoio do Frente Polisario, que é, digamos, a organização política e militar na região. Então, em realidade, estávamos como acompanhados por uma escorta de um jeep com sete militares, dentro do nosso um soldado, um assistente e um chofer. Então, assim foram as condições de rodagem que voltamos, tempo depois, a filmar de novo, esta vez com Samir. Assim, assim chegamos a... Espero que tenham entendido. lembrando. Então, qual era a questão? Posso concluir com a questão? Só concluindo um pouquinho o que o Tito falou. Então, foi exatamente isso. A gente se encontrou, ele havia estado por cinco dias nos campos refugiados e viu imagens. Eu tinha acabado de terminar uma viagem de volta ao mundo, fazendo esse programa para o Canal Brasil, o Projeto Sumir, onde eu viajei 22 meses, ininterruptamente, por 37 países em todos os continentes. Estudei para caramba, minhas rotas, olhava o mapa, e eu já tinha visto no mapa Saara Ocidental, e eu li, o que é isso? Isso não é um país, isso deve ser uma terra de ninguém. Meio que acertei, mas não conhecia, fiquei fascinado com as imagens, as primeiras imagens dele. E aí o processo caminhou. Eu até vou linkar isso que ele falou com a resposta ao que você perguntou sobre nós brasileiros entrando no tema alienígena, vamos dizer assim. Conseguimos pessoas que se mobilizaram e entraram com dinheiro. Inclusive, a Paula Tupinambá está aí, nossa amiga, entrou desde o primeiro minuto. minha amiga no filme, ela é advogada, ela está ajudando muito. Algumas pessoas falaram assim, a gente conseguiu o chamado Dinheiro Bom. E foi muito rápido. Era final de agosto, eu cheguei no Rio e em janeiro a gente estava lá filmando. O Mohamed ajudou, as autorizações e tal, mas também não era caro para ir filmar, porque lá não tem hotel, não tem nada. Eu perguntei para o Tito, a gente estimou que a gente ia gastar 30 mil euros, acabou sendo até um pouco menos. Tito, se a gente tiver 100 mil euros, o que aconteceria? A gente vai de primeira classe para a Argélia e ficamos no melhor hotel de Argélia. Mas lá não muda nada, não tem isso. Então, o que acontece é o seguinte, essa questão também, e aí depois o filme continuou sendo financiado dessa forma, foi muito mais caro a pós-produção do que a produção, envolveu outras coisas, tradução, um monte de questões. A trilha. trilha, todo mundo ganhou muito mal, claro, mas, assim, foi complexo o processo de edição e tudo. O que acontece, aí aconteceu, o Tipo, o Canal Brasil entrou no finalzinho, mas, assim, eu sempre pensei nisso, até com um certo medo, vou ser muito sincero com você, a gente estava conversando lá, até com um certo medinho de patrulha, entendeu? Então, por exemplo, eu até virei o produtor desse filme, não sou produtor, tenho uma produtora, mas não sou produtor, mas produzi esse, eu me orgulho até disso, acho que não tem nenhum problema, estou fazendo séries aí, dinheiro da Ancine e tal, mas acho legal esse filme, ser um filme feito sem nenhum dinheiro do Brasil, para a gente não questionar também, pô, tem tantos assuntos no Brasil, eu acho que é um pouco isso, acho que o Brasil é um país tão complexo, que é difícil o artista, o cineasta, e o jornalista, talvez tenha uma facilidade de olhar um pouco para fora, tipo, pô, talvez você já tenha uma visão um pouco ultrapassada disso, eu não sofri nenhum tipo de patrulha, nem nada, mas internamente eu me sentia bem leve de poder estar fazendo isso dessa forma, e particularmente me interessei pelo tema, sim que vi essas imagens, primeiro porque não sabia, segundo porque somos árabes também, estamos pensando o mundo, todos nós, e tem um lado também interessante, porque eu tinha acabado de viver como nômade moderno durante dois anos, e aí entramos nessa história, realmente, você vê, é muito comum um documentário sobre inúmeros assuntos feitos por franceses, por americanos, por italianos, enfim, o Brasil não tem muito essa tradição, até uma coisa que a gente estava comentando ali dentro, quando eu fui escrever o filme no festival, o É Tudo Verdade funciona assim, você pode escrever o seu filme para a mostra nacional, a mostra brasileira ou a mostra internacional, e eu sempre pensei, poxa, o lugar ideal desse filme, nesse festival, talvez fosse numa mostra paralela, porque poderia não fazer muito sentido estar em competição com filmes cuja essência, o assunto fosse absolutamente brasileiro, e eu falei, pô, o Saara contra Cícero Dias, é meio complicado, e, na verdade, foi isso, foi um processo muito bacana, a gente, de comum acordo, a gente pensou como é que a gente ia fazer, como todo documentário, já estou entrando em uma outra questão, vou passar para você, então. Também, essa questão, eu achei interessante o que a Ana falou, às vezes, você faz um projeto onde você faz um tipo de pesquisa e vai muito direcionadamente em pontos ali, em pessoas e tal, às vezes, você propõe uma situação de onde você vai colher e é muito mais aberto e tal, é como esse cara que ficou em Lampedusa um ano, vou para Lampedusa um ano, o olhar dele, e ele foi lá e captou. A gente teve essa ideia de viajar durante um mês nos campos refugiados, recebemos uma autorização especial do policário, da Ana... Opa! Eu tenho uma pergunta, posso? Por favor. Lá pelas tantas, quando vocês estão viajando, um senhor diz para vocês, olha, o que nós estamos fazendo para vocês, nós não fizemos por ninguém até agora. É verdade. Cuidado com o que vocês vão falar, alguma coisa nesse tom. Vocês sofreram alguma pressão para mostrar o material antes? Sejam responsáveis, não era uma coisa assim? Sejam responsáveis, cuidado com o que vocês vão falar. Houve alguma pressão? Essa é uma pergunta específica para você, mas aí eu queria lançar o tema geral. Quer dizer, essa é uma situação jornalística complexa. É como jornalistas que ficaram embedded com as tropas americanas na guerra do Iraque. Vocês também ficaram embedded. Não, não, não. É super... Que legal que você levantou isso. Por isso que o filme só existe quando outros assistem. Essa cena, especificamente, ele estava falando com o nosso tradutor, nosso assistente. Aquele soldado estava falando com o nosso assistente, que estava meio chateado, porque estava demorando para chegar à escolta. Não tinha absolutamente nada a ver com a gente. Porque um soldado fala assim, nunca houve um programa como esse com estrangeiros. E, de fato, nós fomos até onde nenhum estrangeiro havia ido desde 1991. possivelmente, depois do que aconteceu com a gente, nenhum irá tão cedo. Mas é muito interessante você ter colocado isso. É importante dizer algo que não sei se é bom ou é malo, mas é a realidade de nossa maneira de trabalhar. É que nenhum de nós dois falávamos Hassaní, que é a língua que se pratica nessa parte do deserto, que não é o árabe tradicional, mas que é um dialecto. Então, tínhamos que confiar 100%, volvendo um pouco a o que dizem sobre os periodistas, eu o associo um pouco mais a a antropologia porque é um área que conheço um pouco mais e que me interessa um pouco. É que confiar em alguém quando um chega em um lugar como periodista ou como antropólogo. Então, esse alguém sempre é a clave ou a chave para uma realidade mas que dependemos de que ele acesse abrir ou cerrar. Então, às vezes, se confiamos pode ser um erro e às vezes tem que confiar ciegamente. Claro, mas houve alguma exigência de vocês... Nenhuma, eu queria reforçar isso. Nenhuma. Eles abriram o país para a gente, o povo estava ali, não houve nenhum tipo de censura, nenhum tipo de... O Mohamed viu o filme pronto, não é Mohamed? De forma alguma, absolutamente livre. O problema é que de todas maneras nessas situações não sabe se a pessoa é o que ele está dizendo quando alguém entrevista, como quando vai a Marroco, eu estive em Marroco, um interroga sobre a situação de Marroco e sempre o rei é alguém bom. O taxista, as pessoas na rua, então, ele tem pressão para dizer a ti se o rei é bom, isso não podemos saber. Tem que passar tempo com essa pessoa até que essa pessoa se abra. Obviamente que o polisário não tem uma visão, ou seja, digamos que a gente não pensa que o polisário é somente coisas boas. O polisário é uma opção de o que poderia ser o país se o dia que realmente ocorra o referência passam a uma democracia. O polisário é uma opção, mas os jovens estão muito consciente que poderiam haver outras opções. Agora, esses jovens que nós nos entrevistamos se auto-reprimem para dizer que o polisário é a única, é possível. Mas nós tentamos justamente não ter várias opções com gente que não forçamente havia sido formada em Cuba ou formada em Venezuela, porque também tem isso, que os venezolos e os cubanos ajudaram, então também voltam daqui com uma visão. Por isso que nós mais bem tentamos sair. Mas ninguém nos obrigou a filmar nada. Isso tem que dizer. que foi muito livre. Eu poderia só falar uma coisa que eu acho que, saindo um pouco da seara política e entrando, histórica política, até porque é um tema que a gente não domina tanto, é muito complexo o tema mesmo, e entrando um pouco na questão da realização. Eu fiquei muito emocionado porque a gente não entendia, a gente entrevistava as pessoas. Uma parcela pequena da população fala espanhol, mas a grande maioria não fala, falam espanhol muito rudimentar para dar uma entrevista se sente mais à vontade falando em Hassania. Eu não falo árabe, quase nada. A gente não fala e o Hassania é uma língua muito exótica. É o dialeto menos falado do árabe, só na Mauritânia e no Saaro Ocidental. Ou seja, não entendíamos nada. Então, a gente ia entrevistar, tínhamos nosso assistente, que era um estudante da escola de cinema. Existe, aliás, um assunto bem interessante, existe uma escola de formação audiovisual lá que funciona, claro, com apoio. pessoas mandam equipamentos, principalmente da Espanha. Existe uma coisa que até eu quero um dia organizar, mas de levar profissionais brasileiros para darem aula lá, conhecer os campos refugiados, um negócio muito, muito bonito, muito interessante. Mas era assim, a gente, às vezes, ia entrevistar um cara. Aí eu estava o nosso tradutor, assistente, ele se chamava Tino, que ele era meio chinesinho, tinha um livro assim. Tino, pregunte a ele como foram seus anos na guerra. Aí, tudo bem, o Tino perguntava, em raçania, o cara falava dez minutos, quinze minutos, a gente não entendia absolutamente nada. Quando ele terminava de falar, Tino, o que ele disse? Ele disse que tomou um tiro e foram anos muito duros. Foi exatamente assim. Isso levou a duas questões geniais, para mim, como realizador. A primeira é a seguinte, não existe nenhuma pessoa no mundo que pegou uma câmera e filmou alguém que depois, na hora da edição, falou, putz, o cara estava desenvolvendo super bem aquele assunto, eu interrompi e nunca mais voltou a ser o que era. Qualquer pessoa que já entrevistou alguém passou por isso. Eu me senti como aquele fotógrafo cego, húngaro, que até está no filme Janela da Alma, esqueci o nome dele, o nome húngaro. Elginbauch. Exatamente. Me senti um pouco assim, nos sentimos um pouco assim. E o genial foi o seguinte, quando a gente saiu do Saara, o Tito voltou da Argélia direto para Paris e eu fui para Lisboa, onde eu tive a missão de traduzir e legendar um material gigantesco. E aí liguei para um amigo no Brasil que trabalha com isso, foi impossível, língua exótica, esquece. E, como não era árabe clássico também, a única maneira de fazer isso era com um sarrarau do meu lado. Então, descobri o primeiro um garoto, o Hadek, que morava em Cádiz, na Espanha, foi para Lisboa, ficou 15 dias comigo, depois uma menina genial chamada Tierra Abdalahi, que mora em Madrid. Contratei eles para irem a Lisboa e a gente ficou um mês traduzindo. E tem uma cena no filme que eu gosto muito, a gente gosta muito, que é aquela cena de uns meninos, de umas crianças bem novinhas que cantam uma música superviolenta, fazem meio que nem um rap, assim. Esse dia eu estava sozinho andando ali, porque a gente também é... Eu e o Tito, nós somos, podemos dizer, a gente faz tudo. Ele fotografa, eu fotografo, ele dirige, eu dirijo. Então, cada um tinha a sua câmera, às vezes a gente estava atuando conjuntamente, às vezes ele estava filmando um lance, e o outro. Nesse momento, eu estava na rua, as crianças me chamaram, falaram, filma a gente. E eu filmei aquelas crianças e eu achei que estavam cantando uma música do Coelhinho, de não sei o quê. Quando a gente chega na hora de ver a tradução, uma coisa terrível de sofrimento, ruptura, superpolítica. Então, houve esse momento incrível, onde o filme, onde o discurso apareceu na tradução. Acho que é uma coisa única, talvez nunca mais vai passar por isso na vida. E foi muito... E tenho certeza que, num próximo documentário com muitas entrevistas, vou pensar cinco vezes antes de interromper a pessoa também. Uma coisa que eu queria dizer em comparação a o que comentava ele do tema dos refugiados. Eu, quando estive aí, e o que me deixou a mim a fazer esta película, mais que dos refugiados, tem que ver, eu creo, do ponto de vista filosófico, com o conceito de nação. Porque, na verdade, vivendo na Europa, eu nasci em França, trataram de desconstruir o conceito de nação. E dizer, agora somos uma entidade mais general, as fronteras já não existem. Mentre eu estava na Europa, como fazendo, resolvendo uns problemas antigos sobre a nação, dizendo, já o temos resuído, existem outras poblações que sim querem ter uma nação. Então, como a destempo, como alguns querem deshacer a nação, outros querem absolutamente ter uma nação, e o rol de um como imigrante, porque eu, como chileiro, sou imigrante em França, então, mas eu nasci em França, sentia que o conceito de nação é o que hoje em dia estamos tratando de repensar. os franceses sempre vão dizer, não, por suposto, vocês são franceses, vengan, a liberdade, mas hoje em dia, quando são os próprios franceses filhos de imigrantes que ponen as bombas, é muito difícil que o aceita o francês meio, sobretudo quando, de um ponto de vista periodístico, tem que dizer, Isis pôs três bombas, ou seja, cinco bombas em Paris em novembro, de as quais quase todos eram de origem francês, os jovens, nascidos em Paris, criados os barrios dos mesmos que me crié eu, e em Bélgica esta vez, é exatamente o mesmo, todos os belgãos que colocaram as bombas nasciam em Bélgica, ou seja, eram árabes, ok, descendentes, mas são belgãos, então, neste caso, o conceito de nação, tenho a impressão, que tem que ver com o conceito de refugio, obviamente, mas é como reconstruir, reconstruir-se em um espaço vital que pertence a um Estado, e aí, posso só falar um minutinho? 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos. Não, porque essa questão de nação e pátria e tal, essa menina que foi de Madrid para Lisboa, a Tierra, no dia que ela foi embora, eu levei ela no aeroporto, e eu nunca vou esquecer isso, aí estava na fila do check-in, vou dela para Madrid, eu falei, posso ver seu passaporte? Ela me mostrou o passaporte, um passaporte branco, se não me engano, dizendo assim, esse passaporte foi emitido segundo a convenção, de não sei o que, não sei o que, aí eu abri o passaporte, estava lá, nacionalidade, apátrida. Nesse momento, eu pensei, pô, a gente reclama, o Brasil, mas, cara, apátrida é muito, muito sério. Ana, por favor. Sim, eu penso, essa relação entre os filmes é muito interessante, e é verdade que eu também sou originária de uma história de imigração, meus pais vieram da Polônia para cá, depois teve o golpe, a gente foi para a França, então, é evidente que toda essa realidade que a gente está sendo confrontada bate em todo mundo e, pronto, a gente, é essa imagem que você descreveu das centenas de pessoas que, andando pelos países, tentando se salvar, sobreviver, nos anos 39, 40, até o fim da guerra, depois, inclusive, quando houve também o fim das independências africanas, eu estava em Portugal quando vieram os angolanos, enfim, a gente está sempre inserido nessa transformação do mundo, com as populações se mexendo, o mundo está ficando pequeno, apesar de ser muito grande. Eu não sei, em relação ao filme de vocês, eu fiquei muito impressionada também com o fato de vocês terem, eu falei disso quando eu cheguei, filmado as mulheres, porque eu sei que é um... pronto, não é fácil filmar as mulheres nessas populações, existe todo um fenômeno cultural da imagem da mulher, de um homem, vocês são homens, filmando uma mulher, e eu fiquei, foi o que me tocou mais no filme, porque eu conheci um pouco essa história, já vi outros filmes sobre a frente polisário, e eu sei que é uma guerra terrível, que não acaba, que não acaba, que não acaba, mas as mulheres não estão presentes nesses filmes, é muito raro. Como é que vocês conseguiram acessar esse contato que me impressionou muito? Bom, primeiro, quero dizer que no occidente também somos muito etnocentrista, então a relação com a mulher sempre vai partir por o fato que os musulmanes estão mal com a mulher. Muitas vezes não entendemos que, bom, a equidade do velo e toda esta coisa. Efectivamente, estive em diferentes países de árabia e na população saharaui é muito diferente a relação que têm com as mulheres, isso é o ponto 1. A mulher, algumas vezes perguntamos se havia uma explicação, por que a mulher, primeiro, como você disse, antes não está tapada, ou seja, pode aparecer filmada com a cara inteira, claro. E nós sempre chegávamos e sempre éramos entendidos por mulheres, então, uma das explicações mais lógicas era a guerra, os homens se foram e se criou a família e o núcleo celular social ao redor dos que quedavam, que eram os meninos e as mulheres. Depois, a guerra se eternizou e quando os homens se tornaram, as mulheres já tinham seu lugar, então, também, com a força que tinham cada uma de elas, que, às vezes, até mesmo tomaram as armas, tem que dizer, para algumas, se quedou como uma sociedade totalmente livre, digamos, de gênero. Obviamente, que há códigos muito grandes, muito, muito grandes, que vêm do passado, como, por exemplo, se você casas, seu esposo não pode nunca mais ver a sua mãe da esposa, nunca mais na vida, não pode estar na mesma peça, ou seja, se te vieram a servir o té, vai estar na peça de lado, é uma coisa muito particular, mas as mulheres andam e fazem absolutamente tudo o que querem, então, nesse caso, especificamente, quando veíamos mulheres, nós, como occidentais, pode que tenha sido um a priori nosso, de sempre estar preocupados a dizer como é possível, mas aí também estávamos sendo, juzgando um pouco, como dizer, isso não é normal, mas, na realidade, era normal, para eles, em todo caso. eu acho que essa questão é muito forte no filme mesmo, realmente impressionou, porque a gente meio que invadiu os lugares, ou as cenas que estão no filme, a gente chega do deserto com crianças que saíram da escola, na casa deles, onde só tem mulheres, e elas recebem um grupo de homens com uma câmera, bem-vindo, entra, é uma coisa impensável, por exemplo, no Marrocos, em alguns outros países, mesmo na Argélia, outra coisa que chama atenção no filme, quando vocês assistirem, espero que venham hoje à noite, é o colorido, o colorido das roupas das mulheres sarrarais, é uma coisa totalmente diferente daquela coisa do véu, da burra, tudo preto, tem um colorido bonito, eu acho que tem a ver com a guerra, obviamente, mas também acho que o papel da mulher na sociedade nômade também é outro, porque todo mundo tem que estar junto ali nesse dia a dia, e vou entrar num terceiro momento, obviamente, todo o Sarrarawi tem uma coisa primordial na vida deles, que é tentar ter uma pátria de novo, então, por mais que questões religiosas entrem no meio, por mais que questões de tradição, e como essa história está demorando tantos anos, eu acho que já está uma coisa meio intrínseca dentro da cabeça do próprio Sarrarawi, que é a maneira deles, talvez a maneira principal, a única forma de resolver essa situação é essa história alcançar uma abrangência maior. Então, as pessoas se sentem mais à vontade em falar e tudo mais. Falando em abrangência, Carlos Eduardo, então, vou passar para você. Estava pensando isso, vendo o filme, é interessante que é uma realidade que, por exemplo, a imprensa brasileira desconhece. Esse caso dos refugiados é uma coisa que você poderia imaginar, talvez você pudesse imaginar que você lesse isso em uma reportagem investigativa da Piauí. essa seria a exceção. E, do ponto de vista de audiovisual, agora, mesmo se você pegar a grande imprensa internacional, esse tipo de abordagem que eles fizeram, quer dizer, fazerem duas viagens, ficarem, decidirem ficar um mês inteiro acompanhando, fazendo uma trajetória, que também alguém conta no filme, fala isso, ou você, ou a sua avó, o Nhon, que diz, não, nós estamos, a gente vai fazer um trajeto que ocidental nenhum fez, você lembra disso? É, não, tem um lettering. Tem um lettering disso, nenhum fez, etc. É algo que, talvez você pudesse imaginar que o jornalismo estivesse fazendo isso nos tempos heróicos, há 50, 60 anos atrás. Hoje em dia, é muito menos comum, não é? É, quase impossível. Você mencionou no começo o brasileiro, o jornalismo brasileiro, ou brasileiro em geral, ele não se interessa muito pelo que acontece fora das nossas fronteiras. Isso não é necessariamente um defeito, uma virtude, não é nada. É a característica de um país continental e ensimesmado como é o Brasil, muito parecido nesse aspecto com os Estados Unidos. O Brasil é um país que é o único que fala português na vizinhança inteira, que é grande demais e que tem problemas demais, como você mencionou. Então, muita gente poderá achar que é um luxo, porque é que um brasileiro vai tratar do Saara. Por quê? Porque o Saara Ocidental é um lugar onde há pessoas e tudo que é humano me é próximo. E por que não? Agora, é muito difícil por causa da crise estrutural do jornalismo. Mesmo a Piauí, que é onde se faz esse tipo de coisa atualmente, talvez não tivesse dinheiro para isso. 30 mil euros para um filme pode ser pouco. Para uma reportagem, não seria 30 mil euros, seria mais, possivelmente. Mas é muito para uma redação de um jornal que está quebrando. Então, realmente, é muito difícil você imaginar que esse tipo de assunto pudesse ser, estar presente em páginas ou em um programa da Globo News ou de algum dos grandes meios de comunicação. É por isso, talvez, que o futuro do jornalismo realmente esteja no cinema, porque você pode, fazer esse tipo de expedição que é relativamente barato e que pode ter uma repercussão grande, como vocês fizeram. Claro que isso depende também de desprendimento das pessoas, não é qualquer um. Eu, honestamente, não teria, pelo menos agora, com a minha idade, a coragem que vocês tiveram, não ia passar um mês no Saara me hospedando lá com os nossos amigos com o Saara, isso porque eu não tenho condições físicas para fazer isso. Exige desprendimento, exige coragem, exige idealismo e exige talento. na França, como é? Na França é uma tradição, existem vários programas de televisão que dão lugar para esse tipo de reportagem. Aliás, nas escolas de cinema se aprende mais isso do que realmente, quando se fala de documentário, se aprende mais isso do que um cinema mais autoral, quando se fala da realidade. E é verdade que nas televisões públicas tem programas regulares, toda semana, na França 2 tem o Envoyé Especial, na França 3 tem outro programa, os jornalistas apresentam a temática e o que vai se ver são frutos de trabalho como o que vocês fizeram, de pessoas que foram ou foram sozinhas ou conseguiram dinheiro adiantado e foram tentar mostrar uma visão do mundo do que está acontecendo e eu penso que é indispensável, de uma certa maneira, inclusive existem festivais só com esse tipo de... Tem um festival que se chama FIGRAR, Festival Internacional de Reportagem com prêmios interessantes financeiramente. E é uma tradição que, inclusive, existe também na Inglaterra, o que se chama dentro do vocabulário televisivo current affairs, que é negócios correntes, para traduzir diretamente. Então, existe, faz parte do mundo televisivo. De vez em quando, há, sim, um jornalista, repórter, que tem, assim, uma formação, um talento especial e que vai tentar fazer as coisas de uma maneira diferente e ele vai tentar, talvez, pôr menos narração. Isso faz parte do debate entre a pessoa que faz o filme e a pessoa que está dentro da televisão, que tem, muitas vezes, uma certa tendência a achar que o público não entende nada e que é necessário explicar o que a gente está vendo. E é esse, para mim, o grande percalço desse tipo de trabalho, porque as pessoas não acreditam na força da imagem. E a imagem, pronto, a imagem, a gente, quando tem a possibilidade de ver, vê coisas, pronto. E a prova é o filme do Jean Franco, que não só mostra o que ele mostra, mas, ainda por cima, nos dá a ver o que ele não mostra. Porque, então, dentro do mundo atual na Europa, o debate está aí. Como é que se faz um filme para mostrar uma realidade com um ponto de vista, tentando falar de uma coisa que é necessária e que, ainda por cima, vai atravessar o tempo? E eu penso que, eu insisto muito nessa palavra tempo, porque o tempo é uma noção muito vasta. É o tempo de ver, é o tempo de fazer o trabalho, de ficar com as pessoas para conseguir a confiança. Vocês ficaram um mês, mas, muitas vezes, não dá para ficar um mês, é muito um mês, é um luxo para esse tipo de trabalho. E, com o tempo, o tempo vai modificar o valor do filme, vai modificar o que a gente está vendo. E a possibilidade de atravessar o tempo vai fazer que um filme que é feito hoje vai poder ser visto daqui a 20, 30, 40. Eu, quando estava na televisão, sempre dizia que, pensa que, daqui a 100 anos, alguém vai estar vendo isso. Então, esquece certas coisas, pensa como é que esse filme vai atravessar o tempo e que, daqui a 100 anos, uma pessoa que ainda não nasceu vai ver e o que você vai dizer, o que vai sobrar dessa história. Então, eu penso que é muito importante essa noção do tempo quando você está falando em documentário. Tempo de fazer, tempo de olhar e o tempo de dar a ver e o tempo que passa e o tempo que resta de cada filme. a gente vai ter que encerrar porque tem uma pergunta do público para todos, mas que talvez seja mais diretamente relacionado ao campo do Carlos Eduardo. A pergunta da Glaucio, ela diz que ela, não, ela diz, aspas, não sou jornalista. Por isso, piso em ovos para perguntar. O jornalismo está disposto a assumir um ponto de vista parcial na, entre parênteses, re, construção da realidade em uma produção documental? Essa é uma pergunta vital para o jornalismo. Eu atualmente trabalho na FAPESP, como o Amir mencionou, e o presidente da FAPESP é o professor José Godenberg, um dos maiores físicos do mundo e um brasileiro que já prestou muito serviço ao país. E ele, desde que ele assumiu há quatro, cinco meses, ele me provoca diariamente com a questão dos dois lados. Ele sabe que eu, tendo sido da Folha, tendo escrito sobre jornalismo, sempre defendendo muito a questão de que o jornalismo deve sempre mencionar não só os dois lados, mas todos os lados relevantes, ele acredita que isso não é correto, pelo menos em algumas situações. E ele menciona especificamente a questão do aquecimento global. E se diz sempre muito revoltado quando vê uma matéria jornalística ou quando vê uma página de opinião no jornal em que tem um artigo a favor da tese de que o aquecimento global existe, é provocado pelo homem e pode ser uma tragédia para a humanidade, e outro dizendo que não, que isso é mentira, que o aquecimento global não é um risco grande e que não é provocado pelo homem. Porque, diz ele, já há um consenso científico de que o aquecimento global é produzido pelo homem e é um risco iminente para a humanidade. Então, ele acha que não deve haver espaço para o outro lado em algumas situações, entre elas esta. É complicado, não é? Porque eu não vou aqui dar uma aula de jornalismo para vocês, porque não teria tempo e seria, de qualquer maneira, insuficiente, porque o assunto é vasto demais. Mas eu tendo a achar que se uma opinião representa a opinião de uma parcela significativa da sociedade, ela tem que estar presente no jornal. Até esta do aquecimento global. Se existem 20%, 30% das pessoas que acham que o aquecimento global não é provocado pelo homem, a minha tendência é achar que essa opinião tem que ter algum espaço no jornalismo. Eu não acredito em jornalismo engajado, a não ser em rarissíssimas situações. Mas é um aspecto, é um tema, é uma questão muito complicada e quem levantou o assunto levantou com propriedade. Não é um problema trivial. Eu vou só citar uma anedota. na televisão pública francesa, o responsável da meteorologia, que a gente vê mostrando os mapas, a temperatura, já faz jornalista na televisão pública há mais de 20 anos, escreveu um livro sobre o aquecimento global dizendo que era mentira, que não acreditava. ele foi demitido pela televisão. Foi para a rua. Ele não previu o problema. Não. Eu ia levantar uma questão, mas já vou pegar esse gancho aqui. Eu acho que o que foi falado aqui pelo Carlos Eduardo é fundamental, que é o seguinte, a questão do Saara, ela simplesmente está blindada. Não existe nem espaço para ter opinião pública a respeito. Então, eu acho que você pode falar, não, sabe, eles estão errados, vive o Marrocos. Isso é uma outra questão. O que é uma aberração é ninguém saber essa história. Então, só para concluir, eu sempre lembro do Mandela. Nelson Mandela ficou 27 anos preso. Os primeiros 20 anos, ninguém sabia quem era o Mandela. Ele estava preso na África do Sul, o Apartheid, comendo solto. Era interessante para a Inglaterra, para todo mundo, que aquela situação, que o estado das coisas permanecesse o mesmo. Depois que a história começou a ser conhecida, levou a manifestações no mundo, embargo, África do Sul, queda do regime, do Abarthai, de um Mandela virou presidente. Então, acho que a nossa missão, como jornalistas, como artistas audiovisuais, é poder trazer as histórias e a opinião pública vai avaliar. Muito bem. Infelizmente, como sempre, quando a conversa fica melhor, a gente tem que encerrar. Então, eu quero agradecer demais a presença de vocês, agradecer em especial a presença do Tito, do Samir, da Ana Glogovski, do Carlos Eduardo Luiz da Silva. Quero lembrar a vocês que três dos filmes que a gente citou aqui na conversa estão passando hoje aqui no Itaú Cultural, o Atentados, às 14 horas, o Vita Ativa, sob a Hanara, citado pelo Carlos Eduardo, que é um belíssimo retrato mesmo e atualíssimo. É incrível como ela está viva hoje no filme, as ideias dela estão hoje, contaminando hoje a nossa discussão, às 16 e às 18 horas, a gente tem a Premier Mundial, a honra de ter a Premier Mundial do Deserto do Deserto. Então, muito obrigado ao Itaú Cultural, muito obrigado a vocês, e a gente se vê no festival. Muito obrigado. Obrigado.